Bom dia, bom dia galera de Itapoca, nesse momento estou aqui ó Com o melhor dia do bairro do Cruzeiro papai É show, estamos juntos misturados aqui ó Mercadinho Jová lida de venda Cuida, hoje tem promoção, hoje tem promoção aqui no Mercadinho Jová Ovo branco e ovo amarelo na promoção ó 15 ovos por R$10,99 É show, é show papai, estamos juntos misturados Carne de primeira qualidade aí ó Só carne de qualidade do Mercadinho Jová Cuida, aberto hoje funcionando até 2 horas da tarde Até 2 horas da tarde aqui, Mercadinho Jová Sucesso de Itapoca, é show papai, estamos juntos misturados Arrocha Valéria, cadê a Valéria? É show papai